Boa, boa, boa. Que isso, ladrinho? Ué, não tenho arma. Ué, o cara sozinho lá, oi. Vai procurar arma. Puta merda, meu Deus do céu. Aí, depois eu vou nem comentar não, não vou nem comentar não, deixa pra lá. Comenta não. Eu nem comentar, eu não vi isso não, não, eu não vi isso. Que o cara com KD lá na casa do caralho vem falar isso, ah não. Ah não, na moral, sai daí caralho. Você atrapalhou meu jogo, mano. Bora porra, pelo amor de Deus. Atrapalhou meu jogo e não tá os caras que você... Hum, tá bom. Só os caras do seu pensamento. Meu Deus, eu pego... O que é isso? Eu tô falando com vocês só. Outro tio chegando na área, olho no céu. Agora é com você, foco na vitória.